Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Aqui que tá falando o professor Andrei Tubarão, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui, me ajuda. Vai logo, se inscreve no canal, dá um like aí nesse vídeo, compartilha esse canal com os amigos, porque, ó, quanto mais gente vocês trazem pro cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você. E hoje é um dia especial, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão. E vamos ver o que é que essa questão tá trazendo. Presta atenção nela, tá? Porque, ó, ao longo de 2024, você que vai fazer várias provas de biologia, você pode pegar uma questão parecida que você resolve com esse raciocínio. Então se liga nela, presta atenção. A célula constitui a unidade morfológica e funcional de todos os seres vivos. E apresenta como estruturas básicas a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Beleza. Com relação aos constituintes celulares, é correto afirmar que... Dois pontos. Aí vamos lá. É no ribossomo que ocorre o processo de respiração celular e o processo de síntese proteínas. Vamos com calma. Olha, ribossomo é um organela citoplasmática que sempre vai ser ligada com a síntese de proteína. Perfeito. Mas olha, respiração celular e produção de ATP não é ribossomo. São as mitocôndrias. Então a letra A tá errada por causa desse negócio de processo de respiração celular. Olha, respiração celular que vai produzir ATP. Isso não é ribossomo, é mitocôndria. Você corta a letra A. Letra B. A membrana plasmática é constituída por uma bicamada de lipídios. Os fosfolipídios. Perfeito. No qual estão presentes imersas e na sua superfície diferentes proteínas, como glicoproteínas e as permeases, que é a integral e a periférica. A letra B, ela não tá certa não. Ela tá certíssima. Ela tá perfeita. Isso é o modelo do mosaico fluido. Então quando você lembra dessa parte de citologia, você já marca logo, ó, gabarito letra B. Essa questão você já marcaria gabarito letra B. Agora, por que as outras estão erradas? Como a A tá errada? Vamos lá, na letra C. V. Os seres vivos identificados como procariontes apresentam material genético envolvido por uma membrana, constituído uma estrutura chamada de núcleo. Calma. Procarionte não tem a membrana nuclear. Procarionte não tem a carioteca. Quem tem a carioteca, ou seja, o seu material nuclear guardado numa estrutura chamada de núcleo, são os eucariontes. Procarionte, os procariontes não tem carioteca. Não tem a membrana nuclear. Lembre que carioteca é a membrana nuclear. Então você não vai ter o núcleo organizado. Tudo fica misturado no citoplasma. Então, ó, a letra C inverteu. Você corta. A letra C deu a definição dos eucariontes, não deu dos procariontes. Então, corta. Letra D. Os cloroplastos, estruturas que possuem em seu interior o pigmento verde chamado clorofila, estão presentes nas células animais e vegetais. Ei, o cloroplasto é um organela que vai ter um pigmento verde chamado de clorofila, que é o pigmento verde responsável pela absorção de luz, responsável em realizar a fotossíntese. Mas isso não vai ser encontrado em células animais. Isso só é encontrado em células vegetais, porque são os seres que fazem fotossíntese. São os seres autótrofos. Célula animal não tem cloroplasto. Nós não temos cloroplasto. Então, corta a letra D. E letra E. A difusão é um tipo de mecanismo de transporte de substâncias através da membrana plasmática. Beleza. Promove o movimento de moléculas do meio onde está menos concentrado para um local que está mais concentrado. Olha, a difusão é um tipo de transporte passivo, aonde substâncias vão passar pela membrana sem gastar energia. Na difusão, você vai ter transporte de soluto, não é solvente. E assim, na difusão, não sai do menos concentrado para o mais concentrado. Na difusão, sai do mais concentrado para o menos concentrado. Ou seja, sai do mais para menos. Sai do hiper para hipo. Corta a letra E. Então, o gabarito da questão é o gabarito letra B. O gabarito da questão é o gabarito letra B. Uma ótima questão, aonde você lembra das características principais das células e mistura muita coisa aqui. Mistura membrana, núcleo, classificação e organelas. Uma ótima questão. E é uma questão que vocês podem encontrar aí ao longo de 2024. Beleza? Ei, tu gostou? Deu para esquentar o juízo para 2024? Então esquenta o canal aqui, se inscreve no canal, dá um like e compartilha com todo mundo porque eu quero ver vocês aqui nas próximas aulas aqui no Cardume. Beleza? Então, ó, menino, menina, beijo do tubarão, viu? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho